Vem cá e exaltar o nome do nosso Senhor e salva o Jesus Cristo. Meus irmãos, desde já quero agradecer ao nosso pastor Fábio, ao pastor Robson. Ele foi meu pastor, você foi já há pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu creio que ele ia ser uma bênção aí no ciclo 2, mas Deus sabe de todas as coisas no meu pastor Fábio, amém? Vou aqui deixar um versículo para o nosso pastor e para toda a igreja. No livro de Salmos, número 121, o verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, amém? Estou aqui representando a igreja do Bússio 2. O Espírito Jair, o Senhor companheiro da obra, não pode vir na congregação, hoje é dia de culto. Se sinta-se abraçado por todos nós, em nome de Jesus. Eu deixo aqui, como que o nosso pastor Wesley, uma masquinha moderada para o nosso pastor, em nome de Jesus. Eu deixo aqui, como que o nosso pastor Wesley, uma masquinha moderada para o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pés nessa noite, mais uma vez. Obrigado.